E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Paulo, bem-vindo ao meu canal E agora saiu mais um código de kit dourado, ó Não tá utilizando, ó Ó, o código é muito longo, eu vou deixar aqui na descrição, viu, o código É só copiar Quem não conseguiu copiar, galera, é que aconteceu até com o código chinês Vocês entram pelo navegador Chrome E entram no YouTube, por lá, pelo navegador E você consegue copiar, porque pelo aplicativo Você não consegue copiar o texto, e por lá você consegue Ó, um kit dourado, ó Entra aí, ó Moeda Várias iscas E é isso aí galera, mais um código aí pra vocês Se inscreve no canal Não esquece de dar o like Até a próxima, valeu E aí E aí